Oi, oi gente, eu sou o SeuFake, bom, hoje tá aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês E bom, finalmente hoje eu criei vergonha na cara e tô fazendo aqui especial, né, pra vocês que muita gente já tinha me pedido Especial que eu falei que eu queria fazer mais ou menos uma meia hora jogando Skywars, ou mais ou menos isso Então provavelmente que vocês devem estar vendo o tempo de vídeo, não sei se vai ser uma hora, se vai ser meia hora Provavelmente vai ser só meia hora, só não, é bastante, né, e vai ser todas as partidas de Skywars, ok? Então eu espero que vocês gostem, isso aqui é meio que um especial dos 100k de inscritos Só queria primeiramente aí agradecer a todo mundo, muito obrigado É uma marca muito importante pra quem, tipo, tá começando praticamente, porque só tô há dois anos no YouTube E eu vejo que tem bastante gente que já admira bastante e tal, e coisas do tipo Eu espero que eu possa fazer isso por muito mais tempo Eu espero que vocês gostem de mim ainda por bastante tempo, porque eu sei que uma hora vocês vão acabar enjoando É algo comum, só espero que isso demore pra acontecer Ou quando aconteça, eu consiga me renovar a ponto de fazer vocês gostarem de novo, beleza? Então, é isso, vamos pro vídeo aí então Não quero enrolar muito, quero fazer bastante partida de Skywars Acho que vai ser todas no modo ranked aqui do Hypixel Eu ainda não sei se eu vou fazer todas aqui no Hypixel Ou se eu vou fazer metade e metade, tipo Hypixel, Skymini Games Então é isso aí, acho que eu vou fazer na verdade metade e metade Então, bora pro vídeo e vamos lá Eu espero que vocês não se importem em ver bastante partidas que eu vou perder Porque eu já não costumo cortar meus vídeos E hoje eu cheguei em 100k, eu tava jogando, lógico, na live Mas eu não vou tentar, tipo, ganhar vara só porque é um especial Ou, tipo, tentar jogar sério Eu prefiro jogar um pouco conversando com vocês também Porque eu acho que é mais legal, tipo, um especial um pouco mais interativo, né Do que só jogando e etc Tá, tá dando muita travada no meu Minecraft, eu não sei o que é isso Já vou matar um aqui Boa, matei Eu vou fazer um, tipo, todas as partidas vão ser full sem corte É, eu só vou cortar Como é que eu posso dizer? Eu só vou cortar Ai meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa Algum bug, alguma coisa assim Não bug, mas Alguma coisa de errado na gravação em si, entendeu? Eu não vou cortar nem que, nem que eu perca logo de primeira Porque é complicado fazer vídeo grande assim Esse é um dos motivos pelo qual eu não faço Beleza, calma, deixa eu tampar aqui E, pô, é um vídeo de 30 minutos Então é comum se eu parar de falar algumas horas, né 30 minutos falando direto, eu acho que ninguém aguenta Nem quem tá gravando, nem quem tá assistindo Beleza, o cara aí que já era Ganhei? Ganhei, boa Vamos pra próxima E algumas partidas, tipo essa daqui, eu não vou nem cortar Eu vou direto Ah, clica Ué Acho que foi, não foi Eu não sei Mas enfim É, algumas partidas eu não vou nem cortar, tipo essa daqui Eu quero fazer Em sequência, talvez E bugou a Hypixel, ok Beleza, galera, então Consegui aqui dar arrumada Tinha dado um bug lá E eu não tava conseguindo mais conectar e tal Mas depois de uns 15 minutinhos Ele arrumou Então vamos continuar aí E se a gente ganhar mais algumas partidas E, ok Vamos vir pra cá Lembrando que eu tô jogando no modo ranqueado E os caras aqui tão muito dando sangue, véi, pra ganhar Então tá bem difícil Pelo menos o que eu tava jogando antes, né Tava bem complicado E, ok Os caras aqui tão apelando demais Tipo, eu sei que eles tão fazendo o certo, né Porque tem gente que gosta de ficar É, com rank alto aqui Mas Fazer o que, né Eu tô jogando na moral aqui Beleza, eu vou aproveitar aqui Que esses caras tão se batendo Pra ir ali e roubar uma kill, né Se eu conseguir, lógico Nossa senhora, véi Calma Calma, amigo Caraca, mano Tá muito... Olha isso O cara... Mano, os caras aqui tão Tão muito absurdos, véi Os caras... Meu amigo Os caras tão muito querendo pegar top 1 aqui, hein, galera Tipo, lógico Eu não vejo nada demais Mas isso aqui, mano É muito... Muito tryhard Isso aqui... Aí, beleza Vamos pegar aqui E já vim pra cá A gente perdeu já logo a segunda Eu não lembro se a primeira eu ganhei Porque faz... Como eu falei, 15 minutos que eu joguei ela Então, beleza Vamos pegar aqui as paradas e ir pro meio Rápido Opa, tem um mano aqui já Tem um brother aqui Nossa, olha como é que o cara tá já, mano O cara tá fudinho Meu Deus Que? Para Que isso? Pera Beleza E já era Não, eu quero armadura Valeu Isso, isso Me dá armadura Valeu Obrigado, cara Boa Boa, meu amigo Aí sim Opa Pega o peitoral também Beleza Botinha Ok Mano, os caras aqui tão muito absurdos De dar vida pelo game Os caras aqui tão levando muito a sério, véi É Minecraft Calma, galera Calma, galera do Hypixel Vamos de boa Vamos de boa Eu vou sair tacando ovo nesse cara aqui Eu sou desses, maluco Calma, cara Ah, tá Eu tô Que? O cara tá com um kit que não dá pra acertar ele, não? Que kit é esse? O Imatável Imorrível Ah, mano Eu tô ferrado agora Tô com pouca vida Beleza Provavelmente ele tem enderpeel Ou não? Tá, beleza Calma, a gente tem que jogar com a sapiência aqui O cara roubou todas as flechas Ele conseguiu Beleza Só dão uns afastos aqui nele Só pra dar umas afastadas Só pra dar umas afastadas Pare com isso Não quero Errou Errou Ele é ruim na flecha, hein Meu amigo Calma, eu não tenho mais Vai Para de bugar Aí Agora vem Ah, agora ele vai correr Ué, você não queria PVP, amigo? Vamos Vamos PVP agora, então Ah Mano, esse cara tá muito forte, véi Como assim? Ficou pesando nada Quer dizer, ele já tava up antes, né? Na real da real é que ele já tava Ah, tá bom Beleza Tá lá Caraca, mano O cara me chamou de nuvem Por quê? Ih, ok Vamos continuar, então Beleza Deixa eu pegar aqui as paradas Vamos vir aqui se a gente vê alguma coisa de dima Ah Ô, merda Vai, pega Pega Capacete, véi Ah, não Tanta coisa boa pra eu pegar de dima Os caras vêm com capacetinho Capacetinho Tá, esse mapa aqui é bem ruim de ficar no meio, hein Não queria falar nada, não Mas é meio arriscado Tá Beleza Isso que eu tava já comando maluco Já sem speed Imagina agora que eu peguei O quê? What the fuck? O cara O cara decolou O cara virou Equipe rockets Que isso? Equipe rockets É aquela que entrega PC Não a rocket Beleza Entendi Tá, calma Vamos Calma aí que eu tô meio emocionado aqui O maluco ali fez o que Ninguém deveria fazer O cara voou Não Cheguei Cadê o cara? Ih, já era Acabou Mais uma Pro papo Boa Vamos dar continuidade aqui Jogar Ih, rapaz De novo esse mapa, mano Esse mapa aqui Vai ficar aparecendo no vídeo inteiro Esse mapa aqui Eu gosto desse mapa Mas, tipo Como eu falei Tem uns caras aqui Que dão a vida pelo jogo E jogar contra esses caras Já é chato em qualquer mapa Mas nesse mapa aqui Fica pior, velho Porque os caras chegam lá no meio Quebra tudo Rapidaço E, meu Deus do céu É um desespero Todo mundo emocionado E, meu Deus Pera Vamos chegar aqui Eu não jogo, tipo No Hypixel Pra dar vida Pelo jogo, tá ligado? Eu só jogo Vamos derrubar o cara ali Beleza Vou pegar tudo aqui, né? Porque a gente é desses E, ok Olha isso Quanto item Sai com um monte de item Obrigado Obrigado Assim é que você ganha tempo Tá ligado? Você vem aqui Agora pega tudo Nossa, agora eu tô cheio de poção Agora eu tô cheio de poção, meu irmão Caraca, agora eu tô bem, hein? Agora eu tô bem Deixa eu colocar esse Power Down aqui Acho que assim tá bom meu inventário Acho que assim tá bom meu inventário Eu vou colocar isso aqui Só pra dar um Né? Tá, os caras tão todo mundo na ilha? Não, tem dois Um ali E outro que não Não, 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 não Sai fora Sai fora Eu sei o que você tá tentando fazer, meu amigo Tá, o outro tá onde? É aqui? Não, aqui sou eu Não, ali sou eu Ué Ah tá, tem um maluco ali Entendi Olha ele achando que vai matar Errou Tá bom, tá bom Você não vai me derrubar assim Vem Vem, cara Não Ah, mano Ah, e essa desvantagem de jogar de machado, velho O machado é ruim porque ele não tem o... O... Como é que é? O negócio pra dar knockback O block hit pra dar knockback, velho Eu vou de champion só pra poder ter o knockback, velho Porque senão eu vou ficar estressado aqui Tá Só que o ruim do champion é que tem que ficar encantando Então é mó rolê Preciso sempre encontrar Aqui, ó Eu já encontrei XP, boa XPzinha Essas da... Agora, tipo, eu vou começar a jogar mais safe, tá ligado? Vou ficar um bom tempo na minha ilha Porque aqui eu vou ficar encantando e tal E beleza Tá, ela já tá com sharp 2 O que que eu ganho? Ah, eu ganho sharp 1 Ué Não entendi direito como é que esse kit funciona Champions não era pra vir... Ah, você tá brincando, velho Ai, mano Nossa, eu me acostumei muito mal com o Sky Mini Games, velho Me acostumei muito mal com as habilidades e tudo E agora, pra quem não sabe, eu vou lançar o Lotus também Que é o meu servidor, né E eu vou ter que... Mano Eu vou ter que me virar pra começar a me acostumar lá também Porque não adianta, velho Enquanto você fica jogando nos servidores Você vai acabar se acostumando com eles Eu não tô acostumado mais com a Hypixel Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu gosto de gravar aqui ainda Porque eu não explorei tudo do servidor Eu não sei tudo que pode acontecer, tudo que vai acontecer Então é bacana eu jogar aqui, velho Eu gosto É uma parada que me dá... Me dá felicidade jogar aqui no... Nesse servidor muito belo ainda Tá, vamos... Vamos atrás dos nossos inimigos É tão alvado aí, inimigo Ó, olha a diferença agora do Knockback O problema é que eu tô sem speed Eu tô sem speed, amiguinho Pera aí, rapidão Faz um pit stop aí Ô, ô Ô, brother Pera aí Tô falando contigo Tá, eu vou ficar aqui então Valeu, amigo Ah, agora você tá ferrado, meu amigo Tá com machadão, mas eu tenho o Knockback E o cara não leva o Knockback de qualquer forma Tá bem Tá, vamos fazer... Ô, coitadinho O cara aqui já está... Está morto, está morto Que isso? O cara tá morto nada O cara tá mó OP Matei, boa Eu achando que o cara tava praticamente morto Tanado O cara tava muito forte, louco O cara tava muito OP Tá, eu não sei de verdade Quanto tempo vou ficar aqui no Sky Minigames Não, no Hypixel Mas provavelmente vai ser metade e metade, tá? Metade no Sky, metade aqui Porque... é... Tá, mano Por que que eu ganho mais espada Sharp 2 E eu ganho mais livros Se os XP nunca vai chegar Ó, vou mostrar pra vocês que os XP nunca vão chegar Ó Sharp 2 E aqui eu faria uma Sharp 2... Ué Sharp 2 com Sharp 2 dá Sharp 2 Não, dá Sharp 3 Só que eu precisaria de mais 4 níveis Nossa, eu precisaria de muito XP Nossa senhora, eu precisaria de muito XP Esse kit é meio estranho Não faz sentido direito Ele não faz sentido esse kit Ai, meu Deus do céu Chegou o cara do machadão Esse machadão é muito forte Quem não tem ele se ferra muito, véi Nossa senhora, véi Ó, a real da real É que eu acho que pra mim Que sou BR E agora eu não tô usando VPN, no caso Vai ser mais vantagem jogar de machado Porque eu vou ter a Speed E eu vou poder dar mais dano nos caras, né? Quer dizer, o mesmo dano Porque todo mundo praticamente joga de machadão aqui E como eu não tô conseguindo dar aqui no Quebec ninguém Então dane-se Eu não vou pegar mais o kit da espada Porque não compensa, né? E, ok Vamos já jogar isso daqui Esse daqui é o quê? Sharp 2, véi? Como é que esse daqui dá tanto dano, véi? Como é possível, meu? Como é possível? Pera, qual que dá mais dano? Machado ou espada? Não era espada, véi? Eu acho que era espada, hein? Eu não sei Só sei que eu tô confuso Nossa, eu fiz uma ponte aqui Toda trabalhada No idiotismo Que é uma nova obra de arte Isso daqui é estoagem na hora? Não Ok Não vou pegar então Vou deixar ali Deixa eu jogar essa reginha aqui Só pra ter um... Caraca Eu tô mó de boa O nego tava me tacando flecha, véi O que eu fiz? Aí Matei Eu jogo a outra reginha em cima Porque eu sei que aqui eu vou ter problema Ai Tô coçando meu braço Na... Na... Na mesa Vem Ah, esses caras que tem bastante armadura Eu acho que é outro kit, véi Porque não é possível Ah, não Sai fora Ô, tô mó tranquilo Sai Dá licença Na moral Rapidaço Deixa eu me equipar aqui Obrigado Obrigado, cara Ele me deixou, ele entendeu? Agora eu vou PVP com ele Agora eu vou PVP com ele Quebra a madeira dele É um ótimo jeito de matar um ser humano Quebra a madeira Nossa, véi Tá bem mais forte que eu De armadura Ah Aê, boa Matei Beleza Vamos aqui então pra mais uma Eu não sei se esse aqui vai ser o último ou não Eu não faço ideia, na verdade Porque eu... Eu não sei quanto tempo Eu tenho Tipo, provavelmente esse vídeo aqui vai ter 30 minutos Lógico, como eu falei É um especial de 30 minutos, né Então vai ter 30 minutos Mas eu não sei se vai ser... Tipo, vai ser certinho 30 minutos de vídeo Ou se vai ser tipo 29 e tal Que daí a gente finge que é 30 minutos, né A gente mete o clickbait Vem aqui, cara Nossa, véi Isso aqui é ruim do CBR, ó E não tá com VPN agora Ah, não, mano Puta merda É muito ruim Levar aqui no knockback pra caramba, véi Caraca Tipo, eu tenho uma internet boa Eu tenho uma internet que conseguiria ficar Com o knockback mais estabilizado Lógico Não é só a internet que interfere Mas a internet ajuda bastante Olha o Diniz O Diniz é horrível no PVP E quase não leva aqui no knockback, véi E... Só que, mano Tipo, a internet dele é boa, tá ligado? Então Eu... Só que, tipo Aí eu chego aqui no... Eu tenho uma internet boa, beleza Aí eu chego aqui no Hypixel Eu dane-se, tá ligado? Porque é gringo O bagulho não tem nada a ver Nossa, aqui vai ficar uma loucura, hein Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tchau O cara caiu aqui Ele tá vivo Eu não acredito Eu juro que eu não acredito Matei Não tá mais vivo, não Não tá mais vivo, não Tá, falta aí mais dois Eu achei que o outro lá tinha morrido, véi Morreu, não Ó, o cara ditou até no chat, ó O knockback Então, KB, na verdade, né KB, todo mundo sabe o que é o knockback Valeu, cara Obrigado Nossa, nossa Que isso? Ah, mano Não dá pra entender os caracinhos Sai! Mano do céu O cara deu um tapa em mim Que tirava 30 de dano Ok, eu vou a última aqui do Hypixel E eu espero que Que dê certo Eu espero que esse daqui Eu ganhe Só pra sair bem do Hypixel Tá ligado? É, provavelmente eu ganho Bem mais partida lá no Skymin Games Porque como eu disse Eu tô jogando só o modo ranqueado aqui E o modo ranqueado Nos primeiros dias do mês é Aquela beleza É cheatada É maluco Girando Só falta, né, mano Só falta os bagulhos Os malucos girando do CS Vem pra cá Porque ranqueado no início do mês Não é coisa boa, não Por mais que o Hypixel Tenha uma boa staff Às vezes tem uns malucos Que usa, tipo, bem fraquinho Usa bem disfarçado E é difícil de perceber Mas, né Sempre tem Porque, como eu falei É início de mês Beleza Tá todo mundo aqui Beleza Esse daqui vai ser da hora, hein Olha aí Agora um corre do outro Todo mundo corre um do outro Agora se separaram Qualquer ideia desse cara Ele tá morrendo E daí ele resolve Não Não, não Ah, mano Eu odeio o CBR Eu odeio o CBR Vamos pro Hypixel Pusca a minigames Desculpa Então, galera Já tô aqui Pra segunda parte do vídeo Que vai ser no Hypixel Beleza E, ok Vamos pegar aqui já os itens Sei que vocês gostam Quando eu jogo aqui Mas também tem uma galera Que gosta que eu jogue Lá no Hypixel, né Então Já que é um especial Nada mais justo Do que jogar nos dois, né Os dois que vocês mais curtem Tá, deixa eu vir por aqui Aí eu subo Boa Deixa eu pôr um bloco aqui Nice Deixa eu pegar aqui as paradas Nossa, véi Eu vou sair OP daqui Vocês vão ver Eu vou sair OPzão Pera Aqui, boa Ainda mais Enderpeel Joga ali Speed Joga ali O cara aqui vai subir Quer dizer Ia subir, né Ah O cara ainda tem vida, véi Boa Pelo menos eu vou pegar A espada dele aqui A bota eu já tenho Só falta um peitoral, Didyma Só falta um peitoral Tá O cara ali tá achando Que vai conseguir alguma coisa Mas não vai nada, véi Deixa eu derrubar esse maluco aqui Tchau, amigo Não Quase que eu caio Eu acho que eu não matei o cara lá, véi Ah, não Matei sim Ah Onde é que eu vou parar Meu Deus Eu quase morri Caraca Pera 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 Não, 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 não Beleza Não Boa Boa, quase morri Mas eu tô bem Tá, eu preciso matar esses malucos aqui, véi Esse cara aqui Esse cara aqui tá mais fraco do que eu Então eu vou matar ele Acho que dá Ai Hum, o problema era cair, véi Não Que Ah, você tá brincando, véi Tá, tudo bem Vamos continuar aqui, então E, mano, eu tô pensando já no trabalho que vai dar pra editar esse vídeo Porque eu sei como é editar vídeos Então eu já tenho a noção aí É, de tempo De De quanto trabalho vai dar pra editar vídeos, né Tipo os vídeos que eu gravo Então eu sei que esse daqui provavelmente Vai ser um dos mais Eita Achei que tinha um cara aqui Vai ser um dos mais difíceis Não em questão de De fazer uma boa edição Mas em questão de tempo, véi Porque Acho que é a primeira vez que eu tenho que gravar E tenho que, tipo É Ter um vídeo de 30 minutos, né Eu já gravei vídeos que duraram 30 minutos Mas nunca um que, tipo Foi pro ar 30 minutos, entendeu É Então é um negócio Que eu nunca fiz E que eu não sei como é que eu vou fazer Quer dizer Saber como é que eu vou fazer eu sei Eu não sei como que vai ficar Quase cair, né Ih, eu tô com a Vanessa e nem vi, véi Eu nem percebi que eu tinha pego uma Vanessa É porque eu tenho mania sempre de quando eu pego uma espada Meu Deus do céu Eu já ia Nossa, eu ia ficar muito triste Eu Quando eu pego uma espada Mesmo que ela seja de sharp 1 E eu esteja com sharp 1 Eu troco, tá ligado Porque as vezes acontece igual a que aconteceu agora Tipo, é uma Vanessa e eu nem prestei atenção Tá, deixa eu jogar pra cá Então, pelo menos Eu Eu Sou Não, não esperto Eu sou Eu Pelo menos eu peguei a Vanessa Era isso Ah, o cara que já era Coitado Era o último Nossa Como é que ele morreu? Ah, ele morreu por causa do fogo Tá explicado Beleza, mano Nossa, vai Eu não sei quantas partidas Mano, quem conseguir contar quantas partidas foram nesse vídeo Comenta aí embaixo Eu quero muito saber Quantas partidas ao todo Teve esse vídeo aqui Quantas E ainda Quantas eu perdi E quantas eu ganhei Tá ligado? Eu quero ver qual é a minha média Eu quero ver qual é a minha média Porque é legal ver isso, véi É legal ver isso Pera Beleza Ai, ai Não me taca o negócio, não Calma aí Deixa eu só Deixa eu só correr a minha maratona aqui, véi Joga lá Boa Tô vivo Tô vivo Cadê a Vanessa? Aí, sabia que tinha uma Vanessa aqui entre essas duas Minhas Minhas Meus sentimentos estavam A flor da pele Tá, deixa eu tirar isso daqui Daqui Porque Aí, eu já sabia que ia vir um negocinho aqui A enderfiel Ok, meus cachorros estão latindo Mas é algo que vocês já estão acostumados, né? Vocês já estão ligados como é que é E como é que funciona Ah Nossa, eu achei que eu ia jogar o cara sem querer Um negócio certo, tá ligado? Ah, esse cara vai vir Nossa, ele caiu, véi Coitado Caraca, mano Putz Que pena Queria um PVPzão com o cara Nem vai rolar Tá meio passando mal ali Aqui tem alguém, véi Pra cá, não Calma Pra cá tem Aqui tem Aqui tem um homem Um homem Um homem Fala isso, falei isso De onde você vem? Diga Diga seu nome De onde você tá falando? Ah, véi Não Eu sempre morro do mesmo jeito idiota, véi Beleza, galera Vamos continuar, então Ver se a gente consegue ganhar mais algumas partidas Já estou vendo aqui o quanto tempo de vídeo Pra aqui Eu tenho que ter uma noçãozinha, né? Tenho que gravar mais ou menos Tenho que gravar uns 15 minutos certinho Pra dar pra dividir o vídeo Entre aqui e no Hypixel, né? Ok Deixa eu pegar aqui as paradas Jogar pra lá já Não vou nem passar aqui nesse negócio aqui Porque eu prefiro já ir pro meio aqui Porque aqui tem 4 baús, né? Então vale mais a pena pegar esse E se der tempo eu volto e pego aquele outro Beleza Peguei uma Vanessa Tá Como que esse cara tá, tipo, full dima já? Nem começou o jogo, cara Vai com calma aí Nossa, mano Ah, não Os caras tão muito fortes Puta merda, véi Tipo, eu sei que aqui no Sky Minigames Eu tenho as paradas OP e tal Mas, tipo, mano Tem uns caras que é absurdo Tipo, o cara tá full dima No início da partida Tipo, até eu quando eu fico full dima Tipo, lógico Eu fico feliz, né? Quando eu pego um full dima logo de início Mas, de qualquer jeito Mesmo que seja eu que tô usando full dima Ou o inimigo É injusto, tá ligado? Porque, mano É muito rápido as coisas acontecem aqui Tá ligado? Eu gosto de gravar aqui Por causa disso É um dos motivos, né? Porque aqui as coisas acontecem rápido Mas é, tipo É meio chato pra galera Que, tipo, não tem como chegar Até no meio rapidão e tal É por causa que não tem kit Ou coisa assim Tá? Não tinha nenhuma Vanessa, véi Vamos sobreviver O que a gente tem aqui, galera Sobreviver o que a gente tem aqui Nossa, o cara aqui Incaível Incaível O homem Que não caía Beleza? Ah, tá chegando o cara atrás Quer ver que vai dar treta daí? Ah, cara Você acha que você vai me derrubar? Eu tenho foguete, viu, amigo? Nossa, véi Que bastão é esse que esse cara tem? Nossa, mano Não, vai, chega Aí, chegou Boa Chego Que isso? Sai fora, véi Acabei de chegar Dá licença aí, meu amigo Obrigado Caramba Que tá fazendo? Falta um cara Ah, o cara lá do bastão mágico Oito segundos Tá, eu só vou pra lá Depois que regenerar Esse bagulho aqui, véi Na real eu vou indo Que, né Vai dar tempo Ah, tá fazendo time Olha o time aqui, ó Olha o time Tchau Será que era o cara Que tinha aquele bastãozinho AP? Ou não? É, acho que era Beleza, galera Vamos continuar então Esse mapa aqui é um mapa que eu gosto Porém ele demora um pouco Mas eu Tipo, nesse vídeo Até que é de boa Ter mapas demorados É até que legal Beleza Pega aqui Joga pra lá Porque Como esse vídeo aqui é grande E tal Não importa muito Se o vídeo Se vai ficar meio chato Por conta de De um mapa que é mais demorado Tipo, se vai enjoar Tá ligado? Porque É 30 minutos Quem não gosta de mapa grande Quem não gosta de vídeo grande Não vai assistir Porque os caras já devem ter noção Que eu vou deixar tudo Beleza Não tinha muita coisa boa aqui não, viu? Tá, ali parece que tem uma treta, né? É Eu vou pegar só o rebote aqui, ó Só o rebotinho Valeu Obrigado, galera Eu adorei os itens, viu? Quando precisar Quer dizer Quando quiser me dar mais itens Já peguei uma Vanessa também De relance Capacete P4 Podia ter uma Uma calça, né? Aí eu tô pedindo demais também Tá, beleza Deixa eu comer aqui E... Opa Ah Isso Pega, boa Pega, boa Pega Pega que tem bastante coisa da hora ali Beleza Matei o cara Ô, ele tinha uma calça de dima Não Eu joguei lá fora Pera Deixa eu pegar aqui, cara Não vem pra cima de mim, não Agora pode vir Agora pode vir Meu chará Meu comparsa Ih, rapaz O cara tem a Vanessa, mano O cara tá de Vanessa, doido O cara tá de Vanessa, doido Não peita não Ô, mano Eu fico mó feliz Quando a galera, tipo É... Por exemplo Eu entro em cal com vocês E vocês em vez de falar Que pegaram, tipo A espada do fogo e tal Vocês falam Vanessa mesmo, tá ligado? Tipo Não só É... No meu canal Eu vejo que tem bastante gente também Que grava Minecraft E grava aqui no Sky Minigames Inclusive Ou lá na Hypixel E também fala Mesmo, tipo Eu não conhecendo Ou não sendo meu amigo E de novo esse cara tá vivo, véi De novo Ele tava na outra partida também, véi Acho que ele foi o último Que eu matei da outra partida Calma Eu só preciso encontrar ele Ai, tá lá, véi Nossa, ele tá lá Meu Deus Eu tô com muita vontade de espirrar, véi Calma Calma Errou Errou, amigo Errou, amigo Você já tá pegando fogo? Tá lá Boa É um mapa demorado Ele demorou mais ou menos aí uns 2 minutos e pouquinho 2 minutos e meio Mas até que foi uma boa partida Eu peguei bastante kill ali Tá, vamos Continuando aqui O nosso trajeto Eu coloquei errado aqui Beleza Nosso trajeto em busca da felicidade Aí, boa Calma que eu coloquei errado de novo, véi Eu falei e errei de novo Beleza Nossa, eu joguei muito longe Pra que eu fiz isso? Deixa eu jogar isso daqui E isso daqui Só pra ter a certeza, né, mano Nossa, vai ter poção aqui Ah, boa No final Ele salva Ok Ok, ok Boa Ok Vamos vir pra cá, então O cara já tem minha ponte feita aqui Ai, ele tomou a força Ele tomou a força Ele tomou a força Nossa senhora que OP Nossa senhora que OP Vazei Calma aí, cara Calma aí, rapidão Deixa eu sair daqui Sai Eu não quero PVP Eu não quero treta Eu só quero paz Eu só quero paz Eu só quero paz Não, não, não Tem um cara ali, mano Vou te falar a verdade Não Tem um cara ali muito OP, brother Ah, bosta Tentei ali conversar com o cara Mas não deu muito certo Como vocês viram aí Minha tentativa de conversação Não funcionou direito Mas tudo bem A gente prossegue aqui, né A gente prossegue triste Mais feliz Mas feliz ao mesmo tempo Não fez o menor sentido Tá, vamos vir pra cá Aqui, boa Nice Cadê minha pérola? Boa A pérola Eu fico clicando tanto aqui Que ela nem aparece na minha mão Direito Ela só vai Então eu preciso achar mais enderpeel, né Seria ótimo Achar mais enderpeel Cadê o baú? Aqui, velho Eu sempre fico dando a volta aqui Porque eu nunca sei onde é esse baú, velho Aqui Ah, tá tirando Tá, vou pegar o arco e flecha Só pra dizer que Só pra não pagar de desumilde Olha lá Se eu matar Ah Coitado do maluco, velho Tadinho Acho o maior vacilo isso Receber uma flechada full do nada O cara nem tava PVP comigo Olha lá o outro Olha lá o outro Que? O cara é um Como assim, velho? O cara não cai não O cara é destemido Nossa, ele tá muito encantado Não, cara Ele tá muito encantado Pra você Você ficar vivo O cara tá muito encantado Pra ficar vivo E esse daqui Que tava tudo travado Calma Ó, ele vai dar a volta Não, ele vai dar a volta não Pera, ele vai tentar subir O que ele vai tentar fazer? Ele vai dar a volta Só que ele tá muito lagado Ah não, tá não Eu não sei se ele tá caminhando Ou se ele tá lagado Um, dois, três Ah não, ele vai subir Ele vai subir Ele vai subir Merda, errei Errou Pera Aqui eu vou ficar Ó Calma, cadê ele? Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui Tem Não, não O cara tá de Vanessa Merda, merda, merda Merda Não Não Droga Render Pio, velho Ó, você precisa estar autenticado Pra usar o chat Ok, eu tô na minha conta E não consigo usar o chat Mas enfim, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like aí embaixo Esse daqui é um vídeo especial Como eu falei De 30 minutos É uma parada que eu nunca tinha feito Se vocês realmente gostarem Deixa o like Pra mostrar que vocês querem mais E então é isso É nóis Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau